Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, mais uma campanha de Hearts of Iron 4 Começando agora no canal do The Machine e já de cara, tá? Se você gosta de Hearts of Iron 4, já deixa aquele like aí, compartilha nas redes sociais Porque isso ajuda demais, tá? E se você tem alguma dica de alguma campanha, de algum país, de alguma nação que você gostaria de ver aqui Ou mesmo algum mod, galera, deixa aí nos comentários também que vai ser um prazer ler e responder vocês, tudo bem, galera? Então, hoje, galera, nós vamos começar uma nova fucking campanha com a minha querida Arentina, tá? E o objetivo dessa campanha vai ser bem pequeno, tá? O objetivo dessa campanha aqui vai ser bem pequeno, eu desejo só unificar a América do Sul aqui, tudo bem? Vai ser bem rapidinho aqui Como foco nacional, vamos pegar aqui de cara esforço político Para a construção das nossas fábricas, vamos colocar o máximo de produção de equipamento de infantaria Que, por enquanto, é o que a gente precisa Para a construção, vamos com o Rachel de duas fábricas militares e uma civil Infelizmente, temos que importar aço de algum lugar Acho que vou importar dos Estados Unidos mesmo e iris ou ariris Pesquisas, vamos com o clássico Mais pesquisa e mais... E doutrinas Como Marechal, temos o Arturo Ralson aqui Deixa eu pegar... Ah, eu não consigo ainda, ok? Vou pegar ele aqui E aqui como general, nosso primeiro general Tem um cara que tem ataque mais 20%, ataque é forte, uau E movimento urbano mais 5% e ataque e defesa Ok A única coisa que nós vamos querer é que esses caras aqui treinem, tá? Porque eu preciso muito da experiência de exército Eu preciso abaixar o Combat Witch dessas divisões de infantaria aqui Que tá tudo de 18, tá vendo? Eu quero elas com 10 Como treinamento, vamos com o máximo de divisões possíveis aqui, tá? Eu vou baixar o Combat Witch dessas divisões, galera É bom lembrar O curso político já vem Vamos descer para Etos de Coletividade E imediatamente contratar o Demagogo Fascista aqui Engenharia Mecatrônica Maravilhoso Ah... Vou pegar mais pesquisa aí Etos de Coletividade Vamos continuar descendo aqui E pegar foco em nacionalismo O poder de comando veio no máximo aqui Vou gastar um pouquinho Agora eu vou pegar aqui Organização primeiro Proposição de reforço Como eu já disse para vocês, né? Sempre é muito OP, tá? Muito OP Isso aqui ajuda na entrada de novas divisões Nas batalhas que estão acontecendo, tá? Porque não adianta você simplesmente clicar na divisão E clicar na batalha Ela tem que conseguir entrar, de fato, na batalha E a chance dela entrar Está baseado naquela lá Proposição de reforço Ok, 150 pontos, pessoal Eu estou bem em dúvida Se eu pego o Teórico Militar, tá? Para pegar essa... Para pegar essa experiência diária, tá? Que vai fazer muita falta para a gente Eu preciso dessa experiência Apesar de que eu tenho outro... Existem algumas outras maneiras De se obter essa experiência Ah... Também tem mobilização, tá? Porque vai me dar mais controle nas minhas fábricas Eu conseguir usar mais fábricas para me edificar Isso é maravilhoso Vai aumentar em 40% a minha velocidade de edificação O que é maravilhoso também E existe mais pesquisa Colocando livre comércio Nesse caso aqui, pessoal Eu acho que eu prefiro ir com livre comércio, tá? Acho que livre comércio Ah... Vai ser um pouquinho melhor para a gente, tá? Aqui a experiência... Oh, God! Deixa eu me decidir Livre comércio iria isso, galera Porque isso aqui me dá até mais rendimento de fábricas Então isso vai significar mais equipamentos Sendo produzidos diariamente Definitivamente é isso que nós precisamos Poder de fogo superior, tá? Ah... Eu poderia continuar descendo nas doutrinas Ou eu poderia pegar mais industrializações aqui Eu acho que vou pegar mais industrialização por enquanto Ok, pessoal Decisões corretas Quer saber por quê? Olha só Foque Nacionalismo terminou Normalmente quando eu termino Foque Nacionalismo Eu venho aqui em Source Industrial Para pegar as fábricas Só que olha só Militarismo me dá 20% de experiência de exército 20% de experiência de exército E é exatamente o que eu preciso Além de me dar mais população recrutável também Então nós vamos com isso aqui por enquanto Mecânica computacional Significa que mais pesquisa, certo? Nós não vamos descer em mais pesquisa ainda Nós vamos descer agora A educação maybe? Não Vamos voltar aqui com as nossas doutrinas Militarismo Maravilhoso Agora sim, pessoal Nós vamos com esforço industrial E além disso Eu vou editar meu template básico aqui Para 10 width Eu poderia É, não Nós vamos editar Na verdade é o seguinte, pessoal Nós vamos duplicar esse cara Essa nova divisão Eu vou salvar ela como 20w Ela ainda não é Mas eu pretendo colocar ela como 20w Vou salvar isso aqui Para que eu tenha um template próximo de 20w Eu não tenha que gastar pontos de experiência duas vezes E agora eu vou editar esse cara aqui Talvez se pergunte agora Uaca, por que você vai editar esse ao invés de duplicar e editar o próximo? Porque todas as minhas divisões são desse tipo aqui, certo? Então, como todas já são desse tipo Se eu editar, elas vão sofrer mudanças Se elas já sofrerem mudanças Isso significa que eu vou ganhar manpower E vou parar de dever tanto equipamento Assim, ó Pum Olha só, galera Olha só Viu só? E agora eu tenho condições de treinar mais divisões de uma vez Tá vendo? Era exatamente isso Eu preciso de mais números Sacou? Ok Mais industrialização Eu preciso que minhas fábricas consigam produzir ainda mais, tá? Eu poderia descer aqui em dúvidas concentradas Mas eu reparei uma coisa, galera A Argentina ainda não tem uns rifles de 36 Ela tá usando os rifles de 18, tá vendo? Caramba, a gente precisa muito evoluir isso aqui, galera Eu tenho um must, tá? Ameaça do comunismo Isso aqui é um evento que me dá mais 10% de fácil Isso é lindo, galera Isso é lindo Estamos aqui com 40% Uau! Força industrial Isso aqui aumenta a minha velocidade de pesquisa Me dá bônus de pesquisa na indústria, tá? E agora eu vou pegar algumas fábricas militares Depois eu vou pegar algumas fábricas civis Descer aqui pro slot de pesquisa, tá? Mas primeiro Ah, quer saber? Eu deveria descer pro slot de pesquisa direto E depois pegar as militares Vamos fazer isso Uau! Mais 10% Holy Jesus Temos 51 Eu já posso virar fascista agora Na verdade eu vou fazer isso Não tem por que eu não fazer Abrir discurso político E... Pedir um referendo Pronto Vou fazer isso já agora Argentina é fascista Legal, legal, legal O problema é que eu não tenho Pontos de poder político agora pra justificar guerras, tá? E... Talvez... Talvez... Eu cancele isso aqui Pra que eu consiga pontos mais rapidinho E consiga justificar minhas guerras Acho que vai valer a pena, galera Em 70 dias tem 140... É, vai valer a pena Vamos cancelar sim Ok, vamos lá, galera Primeiro, nossos rifles terminaram Finalmente, né? Isso é maravilhoso Vai fazer uma diferença gigantesca pra gente Vamos descer aqui Na... Nas indústrias Vamos trocar nossa produção Pra produção de rifles mais novos Ah... Eu finalmente vou pegar meu foco aqui Tá? Vou descer direto lá No espaço de pesquisa Porque eu já deveria ter pego isso E... Oh, crap Eu tenho 110 pontos ainda Por quê? Por que eu gastei pontos? Eu tenho 120 Tenho certeza Eu preciso de 120 pontos pra justificar minhas guerras Em paralelo Deixa eu esperar mais um tempo Agora sim Vamos lá Minhas primeiras guerras Que eu vou justificar A primeira vai ser no Chile Tá? E a segunda vai ser na Bolívia, galera Ah... Eu vou justificar ela com esses tempos mesmo, tá? De diferença E eu acho que vai valer a pena Tá? Acho que vai valer a pena O problema é a gente ter pegado rifles novos, né? Eu tenho que gastar mais aço com isso Ok, whatever Força em edificação Vou continuar descendo Porque eu vou até esses lotes de pesquisa aqui agora, galera Indústrias concentradas O que é maravilhoso Vou continuar descendo aqui nas indústrias Agora que eu estou com 100 pontos aqui de poder político Ah... Eu vou juntar e pegar a economia de guerra Força em edificação 2 Vamos pro terceiro Ok, pessoal? Vamos trocar aqui pra economia de guerra Oi, gente Nossa doutrina tá pronta Vamos continuar descendo na doutrina, por favor Infraestrutura Infraestrutura Quase, quase dois slots, hein, galera? Mais esforço em infraestrutura Indústrias concentradas Dois Mais produção Isso é maravilhoso Vou pegar isso aqui Ferramenta de máquina Melhorada agora Dois slots Tá me matando, galera Dois slots é muito pouco Pessoal Nossa, a justificativa aqui Contra o Chile Tá pronta Tá? Nós vamos declarar a guerra Mas antes de declarar Eu preciso colocar alguns comandantes Nesses caras Principalmente nesse exército Nesse exército azul aqui Meu Deus Todo autônico Não consigo olhar Que cor é Seria interessante Passar esses caras aqui Pra cá Mas eu acho que não vai ser necessário Esses caras aqui Não estão prontos Porque eles estão Se posicionando ainda Isso tá ok Quer saber? Na verdade Vamos declarar De uma vez por todas Você também Vou ativar esse ataque aqui E do exército branco também Que eles estão Tentando exatamente Invadir aqui Santiago Ficar aqui Mas E vou rolar mais um general Pra você também Por favor Um comandante na verdade Deixa eu ativar isso aqui Perfeito Vamos declarar a nossa guerra Right away Vamos ver como é Que isso aqui vai ficar Nós vamos ganhar Com alguma Facilidade aqui Até, galera Sinceramente acho Ele vem pra cá Por favor Ali Tome aquele ali E é isso Não deu nem tempo De mostrar Mas foi muito rápido A capitulação do Chile E galera Aqui no Chile Eu vou tentar Conquistar A maior parte Aqui Mas eu vou Transformar um pedacinho Dele em Puppet Deixa eu ver Como que eu vou fazer Isso aqui Esse pedacinho Aqui do Chile Eu vou transformar Ele em Fantoche Você deve estar se perguntando Por que o ACA Você vai fazer isso Porque eu quero manter Os navios do Chile Esses navios Vão ser necessários Pra gente ir mais pra frente Nem é o Manpower Mas o importante Aqui do Chile São os navios Então vamos finalizar Maravilhoso Sua primeira vitória Perfeito Esforço de infraestrutura Vamos para o nosso próximo slot Maravilhoso Galera Nós capturamos algum equipamento Aparentemente não O God Aparentemente não Ferramentas melhoradas Eu acho que vou pegar O próximo nível Aqui Nível de infantaria Além disso Tem uns 150 pontos De novo Mas eu não vou poder Gastar eles Porque Minha justificativa Está quase pronta E eu vou precisar Desse ponto de poder político Para as próximas justificativas É isso Note de pesquisa Maravilhoso Muito bom mesmo E Eu deveria ir com armas secretas Maybe Mas eu acho que vou pegar É vamos com armas secretas mesmo Como pesquisa Eu Poderia descer até mais A nossa produção aqui Mas eu acho Inicialmente Ativar a nossa produção De artilharia Aqui Não nas produções de artilharia Mas equipamento de suporte Ok Justificativa feita com sucesso Deixa eu parar Esse treinamento aqui Que eu acabei esquecendo Mas eu queria chamar a atenção Para isso aqui galera Olha a bandeira do Chile Que da hora Ele faz 6 Bem da hora galera Curti Ok pessoal Hora de atacar Tá Mas antes de atacar Eu já tenho que pensar Em quem serão Meus próximos targets E eu acho que os próximos targets Deveria ser Peru E Colômbia Ou então Peru e Paraguai Também não seria uma ideia Ah Maybe Peru e Paraguai Seja melhor Vamos com Peru e Paraguai Quando a guerra Tá pra estourar Não Ainda falta um pouquinho Peru e Paraguai Peru e Paraguai Tem Não Esse cara tem Não Mas eu acho que a Colômbia tem Certo E a pele tem um cara de 30% Então na verdade vai ser Colômbia E Peru mesmo Tá Porque os dois vão terminar Mais ou menos na mesma época 300 dias É justificativo aqui Tá E na Colômbia Eu vou ter que ficar Justificado por 265 dias O que significa Que eu vou conseguir Declarar a guerra simultânea Eu acho que a resposta É sim Certo E some com 30 dias Certo Ok E vamos declarar Nossa guerra contra a Bolívia Tá Vou chamar meus aliados Por que não Ah Eu já tô ativo Acho que isso aqui Vai ser até Rápido Apesar de que vai ser O atrito aqui Vai torrar um pouquinho Do meu equipamento Primeiro avanço Foi feito aqui Tá vendo pessoal E agora eu mandei Esses caras Tentarem avançar Ainda mais Aqui Não vou conseguir fazer O que eu quero Mas depois eu faço Olha só pessoal Esses caras aqui Eles acabaram de me atacar E não conseguiram me repelir Tá vendo Então eu quero usar Esses exércitos aqui Pra atacar eles Porque eles estão Completamente sem organização Certo E Sem organização melhor Mais dois avanços aqui Tá sendo um pouco Mais fácil Do que eu esperava Mas ainda assim Nós estamos Torrando muito Equipamento Aparentemente Eu já vou conseguir Chegar aqui Em La Paz Tá Eu vou conseguir Pegar a capital Deles aqui E talvez eles já Capitulem com isso Os caras Devem estar dando reforço Para vocês pararem Esses caras aqui Por favor Ok Vou pegar La Paz Aqui Tá vendo Isso é o suficiente Para vocês capitularem Na verdade não Ok Deixa eu dar uma passeada Aqui a mais E provavelmente Esses caras vão Capitular Ok Capitulado com sucesso Para todos os estados E é isso Aqui com a Argentina Fascista Provavelmente eu vou fazer Mais alguns Puppets Até porque Questão de manpower E tudo mais Mas principalmente Na questão Da superioridade naval Tá Provavelmente o Brasil Vai ser um dos últimos Que nós vamos atacar E eu preciso Dos meus Vassados Dos meus Puppets Para conseguir superar O Brasil Na questão naval Da coisa aqui Tudo bem Galera Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aquele comentário Dando aquele apoio Para a campanha aqui Se você tem alguma sugestão Para a campanha Fique à vontade E também para deixar Vai ser um prazer Poder ler Os comentários de vocês Compartilhe nas redes sociais Compartilhe com os amigos Se é a minha mãe O pai A tia Todo mundo para participar aqui E não se esqueçam nunca Que na descrição Aqui estão As Mídias Do canal Tá Tanto Twitter Facebook Etc Etc E também O Ice Cream Craft Que é a plataforma de lives Aqui do canal Tudo bem Meu nome é o Aka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau